Imagine uma criança de 2, 3 anos que tem o tratamento médico negado pelo plano de saúde. Essa criança pode sofrer algum dano psicológico, algum tipo de trauma? Será que os pais podem pedir na justiça indenização por danos morais para a criança? A resposta você confere na reportagem de Carolina Chaves. Segundo o IBGE, em 2007, o Brasil tinha cerca de 40 milhões de crianças e adolescentes. E, de acordo com o ECA, eles têm os mesmos direitos de um adulto sem prejuízo de proteção, visando o bom desenvolvimento físico, moral, espiritual e social. Mas não foi o que aconteceu com essa mãe no hospital em Brasília. Ao chegar com o filho doente, ela não conseguiu ser atendida pelo convênio de saúde. O pediatra não estava aceitando o plano de saúde. E, embora o hospital aceitasse o plano de saúde que eu tenho, o médico se recusou a atender meu filho. E a sensação na hora foi de muita raiva, de desprezo, de desumanidade. E a insatisfação muito grande, tanto com o hospital quanto com o médico. Ainda em outro artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente, diz que é dever da família, da sociedade em geral e do poder público, assegurar, entre outros direitos, a saúde. A falta deste requisito pode causar prejuízo emocional à criança. Esse tipo de atitude é mais grave em crianças e adolescentes, porque tanto crianças quanto adolescentes são considerados indivíduos em processo de desenvolvimento, em formação, ainda sem competência, habilidades e capacidades suficientes para lidar sozinhos com situações adversas. Crianças, especialmente, devem ser protegidas para não serem expostas a situações adversas como dessa natureza. Na hora que eles me falaram que não iam atender o Ian pelo plano, a minha sensação era realmente de descaso, que eles não iam atender por uma simples burocracia. Então eu fiquei muito irritada e eu senti que isso refletiu um pouco nele, porque ele já estava um pouco inquieto, já estava muito cansado, com muita febre, e ele ficou ainda mais agitado. Além do prejuízo emocional, a jovem mãe teve que desembolsar mais de 150 reais para pagar o atendimento do seu filho, uma despesa que não estava prevista. Como eu não consegui ser atendida pelo plano, a única solução que eu vi lá na hora era de desembolsar um dinheiro que não estava previsto no meu orçamento. E isso me incomodou bastante, porque eles poderiam ter deixado isso por um segundo plano, atendido o meu filho, e depois ver essa questão de plano de saúde, de pagamento, de ressarcimento, ver como é que ia ficar essa história. Uma decisão do Superior Tribunal de Justiça confirmou o entendimento do TJ do Rio de Janeiro. Os magistrados pluminenses determinaram o pagamento de uma indenização de 4 mil reais por danos morais a uma criança de 3 anos que não conseguiu realizar seu exame radiológico pelo plano de saúde em uma clínica especializada. Uma decisão absolutamente correta, uma decisão totalmente dentro da ordem jurídica vigente, totalmente dentro do espírito da legislação. A fixação de dano moral para uma criança é previsto sem qualquer restrição. A criança tem o mesmo direito aos danos morais de qualquer um de nós, de que um adulto. O dano moral, ele visa exatamente, entre outras coisas, ressarcir pelo sofrimento, ressarcir pela dor. Então, a decisão do STJ está absolutamente de acordo com a melhor jurisprudência, com a melhor doutrina, com aquilo que realmente o nosso direito vem avançando nesse sentido dos danos morais. Para a relatora do processo no STJ, ministra Nancy Andrighi, o caso é grave, porque a rejeição do atendimento a uma criança sem justificativa foi mais do que um simples aborrecimento, foi um desrespeito a um direito assegurado pela Constituição. É uma compreensão do tribunal de que todo ser humano, se de idade que ele tiver, ele tem que ter a proteção do poder judiciário e é isso que representa esse julgamento. É preciso que todos, havendo contrato, cumpram o seu dever contratual no tempo certo, porque não cumprindo poderá causar dano, sim, a uma das partes. No momento que a nossa Constituição tem como base a dignidade da pessoa humana, imagina o sofrimento desta mãe fazer três vezes a mesma viagem para poder tentar conseguir fazer um simples raio-x. Obrigado. Obrigado.